Pessoal, vamos agora ir para o vídeo 2, a comitiva da SBEC lá em Buíque. Candeeiro fala, gente, que eles já tinham estado em Angico outras vezes. Então, é mais uma prova de quê? De que Angico era um coit seguro, que Lampião sempre andava por lá. Aliás, quando ele tinha os coit seguros, ele costumava ir várias vezes, que era onde ele ia para descansar, para passar um tempo, para depois fazer outras ações. Ele frisa também que Luiz Pedro não mandava nos cabras. Mas quem mandava era Lampião, já que Luiz Pedro pertencia ao bando de Lampião e era o homem, digamos, que fazia alguns serviços, coisas desse tipo. Nós viemos aqui duas vezes. A gente tinha 16, a Maria Vitoria 17. Era o estúdio que eu li, ou li. Luiz Pedro e o Diego estavam andando todos juntos. O senhor sempre solteiro? Solteiro, ele só tem que mandar tudo é Lampião. Luiz Pedro não dá no escalar dele. Ele é que a gente escala. Ele disse, ele disse, isso não vai dar mais dele. Ele disse que a gente juraram, não sei a gente, não sei a gente. Ele disse, ai, nós vamos morrer. Ele morreu uma rua. Ele morreu, porque eu estou junto, ele já ia sair. Vai ficar muito santo. Aí... 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 Ele ia sair na tema da casina, não. É seguir, né? É. Aí disse, olha... O Palhambra morreu, eu vou voltar. Não, não vai. Você deixava varia. Não vai, não vai, não vai. Não, eu vou voltar. Aí disse que o Palhambra morreu. O Palhambra morreu. Aí a polícia... Se eternaram o fogo lá, a gente não virou. Acho que não está capturando. Aí a pirada dele. Isso é barbinhada. E Candieiro fala aqui sobre o chapéu dos chefes, que era com libra esterlina, com ouro e tal. O mosquetão, o barbichado ali do mosquetão também tinha ouro e etc e tal. E ele fala uma coisa interessante, o que é? Que o dele e dos outros cangaceiros comuns não tinham nada. Eles eram pobres, como ele mesmo diz. Já os chefes, não. Os chefes tinham realmente moedas, ouro, enfim, pendurado nas coisas que eles carregavam. Interessante também, quando ele disse que não ficou com nada da época do cangaço. Na verdade, com praticamente nenhum cangaceiro ficou com nada. Por quê? Porque eles foram presos, foram detidos, enfim, eles perderam tudo, até porque confiscaram tudo que eles tinham. Então ele disse que nem ele acredita que nenhum outro remanescente do bando tenha ficado com coisa nenhuma da época do cangaço. Ele confirma, mais uma vez, que eles estavam dentro ali, onde é o leito do riacho. E ele disse que Lampião estava lá e o resto do grupo estava espalhado, uns para lá, outros para cá, o que todo mundo sabe. Eles não dormiam todo mundo junto, como muita gente pensa. Por isso que fugiu muita gente. Porque de onde Lampião estava até onde estava o último grupo, eu acredito que dá uns 80 metros de distância, de Lampião até onde o último cangaceiro estava dormindo, estava ranchado. E andou assim no pedaço, no mato, e disse, olha, leva a mosqueta. E vai embora, vai embora e não se importa. Leva a mosqueta, ele pegou o museu também, ele está aí, ele disse que, ele pegou o museu também, ele está aí, ele disse que, se ele pegou o museu, não puxar a pé, ele deu que ele tinha tanta droga de testemunho, para dar uma droga de ouro, e fechadinha. Como diz que ele? Sim. Ele sentou as questões que vinha, assim, né? O barbicá, a tristeza, tudo era rodo dele. Ah, não, os enfeites da lente, os enfeites da lente eram fracos, mas o alimento, e a mazoleira, o fuzil, o museu também. E a moeda era o pior que tinha, os testes da moeda. O senhor guardou alguma coisa, senhor? Nada, nada. Só que eu fui baleado, eu achei só, né, na hora. O seguinte, nós, nós estávamos dormindo, para andar aqui, para andar aqui naquelas casas, nós não tínhamos aqui dentro, dentro do viado. Então, eu acho que ele, só para exalir, tinha dois anos, uns sete ou outros, nós não tínhamos dormindo lá também. Aí, ele, nós fomos dormindo assim, não, não mais a ver. Quando eu fui sair, eu peguei, que já recebi tudo dele. Já foi o que eu dei dele, talvez. Vocês vão prestar atenção, que na hora que um dos colegas pede para ele mostrar o braço, ele disse que não queria tirar aquela manga, não. Para vocês verem como ele realmente se sentia, talvez, envergonhado, era uma marca de quem ele tinha sido. Mas acabou que o Paulo estava ali, que Delmi e outros colegas, ele acabou tirando. Mas ele não fazia isso em todas as vezes, não, era difícil. Gente, para vocês terem uma ideia de como era o Candieiro, em 1997, se eu não me engano, em 96, teve um encontro aqui na Universidade Federal do Ceará, promovido pela Universidade. E o Candieiro e a Sila foram convidados a vir para esse encontro, que ia ter dentro da própria Universidade, no curso de História e Sociologia. E a Sila veio. O Candieiro não veio. Vocês sabem por que o Candieiro não veio? Porque eles pegaram ele em buíque, ele foi, ele e a, se eu não me engano, a filha, a Elisa, estava junto. Quando chegou no aeroporto, o avião atrasou, mais de uma hora. Aí ele invocou-se. Ele disse que se o avião atrasou é porque não era para ele ir. E acabou que ele não embarcou. E veio só a Sila. Para vocês verem o que é o pensamento dessas pessoas. É premonição, não digo nem premonição. Mas ele sentiu alguma coisa dizendo que não era para ele ir. Mas a Sila veio, teve esse encontro aqui na Universidade Federal. Esse encontro foi todo registrado. E foi um encontro muito show, muito bacana mesmo. Eu ainda, eu ainda, eu ainda, eu ainda desci até perto. Eu não tinha que tirar o braço, a rama, não. Só para o ferimento, para mostrar. É, o ferimento da, da, da... E aí eu... Eu não me levantei antes de eu declarar. Eu vim lá pra um torcido que ele tem uma tosse. Ele tem a data bem cedida. Ele sabia de que tem um privado no meio. E aí eu me levantei, então eu vi a coberta. Eu deixei na coberta. Eu tinha um charro, eu tinha um charro e uma coberta. Aí eu fui. Aí eu fui assim, que bem pertinho da polícia. Eu fui assim no barco. Tá na coberta de olho. Mas eu vou ter que ter que... O jornal assim, ele botava o cartilho. Então eu vi. Aqui está na coberta de jornal. E o outro também, o Sousi. Aí... O dia tem dois que me dê a fundíola. O dia tem que não lembrado, mas é. Tinha em seco. Aí até o outro, daí é muito Estréio. Quando eu tenho que ver o barra, teu prender com teu segurança. Tá assiguro, né? Oh, tá forte. Sóte. Sóte. Mas eu deixo de filmar. Tem que ficar com o dedinho ali. Já foi, já? Mano. Você não tem que ficar segurando ainda, né? O que eu falava que o Rodrigo já tá aqui, o Rodrigo já tá aqui. O negro pegou o meu, o mosquetão veio e o dedo saiu dando a cruz do baldad. Ele não gostava de brigar do rapido, tinha que ter esse chá preto. Aí eu sei que eu já fui pegar aqui e dessas caras. Eita, mosquetão, aí eu voltei. Eu fui bem perto lá, me deram uma ragada, então eu voltei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não tinha dado uma... Tentando uma ligada, eu tava com poucos dias lá em Alagoas. Lá no setor lá, ainda tem de defender os vídeos lá. Que contraste. Correu uma tarde, ele umas duas vezes, tá precisando de atriz. Eu também tô lá. Eu tô lá. Eu tô lá. Aí eles alegaram lá, isso aí. É que se espera. Eu tô lá. Aí eles... Aí eles assinam por um tolo. Eles vão tomar comida. Bota outra Guaraná naquela, hein? Era a bala... Era a bala fingir, a taxão de atriz. Mas... Eu ainda sei quem já dei. Pra chegar lá, eu já dei duas caras. Aí enfim, de novo. Não tem mais não de Alagoas. É. Vai que eu não fazia nada. É. 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 Ele narra também, pessoal, sobre a história do corpo fechado. Ele diz que escapou porque tinha o corpo fechado. Como a gente sabe, eles usavam patuás, bandingas, rezas. Então eles acreditavam, o candeeiro até a idade avançada ainda acreditava que tinha o corpo fechado. Principalmente Lampião por ter sobrevivido tanto tempo no cangaço. Mais uma vez ele fala sobre a chuvinha que deu de madrugada. A neblina, que é o que todos eles falam, né? Todos que deram depoimento falam sobre a chuvinha e não essa tempestade que João Bezerra disse que aconteceu. Isso é uma coisa interessante porque ninguém jamais falou sobre essa tal tempestade que, no meu modo de ver, foi feito para, digamos, florear o que Bezerra escreveu. Tinha uma medialhadora, sabe o que eu falava? Tinha uma medialhadora. Tinha uma medialhadora ali. Me suspeitei de tudo, mas não pegou nenhum. Não tinha um assalto danado. É. Caraca. Eu sei lá, deu um pontezinho. Aí eu saí. Quando eu vinha, desde a esteja, aí criança, eu estava tirando daqui. A mulher, sabe? Aí saí com a mulher. Aí daí eu passei por aquela que arrancava o peito da palestra dela. Eu vi a polícia assim e fui atirando. Aí a gente estava tirando-me cruzeiro. Ele ali assim com a calça amarela. E eu pensava que era um dos meninos. A polícia estava me tirando, porque eu não gosto das categueiras assim. Aí eu atirei entre eles. Ah! Aí foi... Me cobrir lá no chique-chique. Tem um chique-chique lá e ainda tem. Tem um chique-chique lá, lá atrás. E eu puxando o chalo. Tendo que entrar no meu chalo. E encaixou com um chique-chique. Eu puxando. Aí não teve jeito. E eu puxando. E eu puxando. E eu puxando. E eu puxando. Sem futuro. Não é. Depois de velho é que eu puxando. E virgulina era menino e conhecia meu avô. E meu avô era menino e conhecia virgulina. É.